Oiê, vamos falar da UERJ 2025? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais de como que a UERJ quer de você as perguntas de interpretação de texto, eu vou aqui ler com vocês como que foi a pergunta número 1 da UERJ 2025 do exame de qualificação número 1. Vale lembrar que geralmente a gente vai ter dois exames de qualificação por ano, quando a gente vai ter a UERJ, que geralmente a gente vai ter com a possibilidade de você fazer o exame de qualificação 1. E se você não gostou muito bem da nota, que você acha que você conseguiu tirar uma nota melhor, ou até mesmo que você não conseguiu participar ou você não poderia participar, existe o exame de qualificação 2. Aqui a gente vai ter que as primeiras perguntas possuem uma questão de a gente ter um texto base e a partir daí nós temos algumas perguntas que vão sair a partir dele. É diferente da parte de linguagens que a gente tem a leitura de uma obra para aí você ter perguntas, mas aqui a gente tem o texto base para a gente poder ver a pergunta. Vamos primeiro fazer o quê? Apesar de ser uma pergunta do texto base, eu quero ler com você a primeira pergunta para depois a gente ir para o texto para ver se a gente precisa ler o texto, porque a UERJ tem uma característica de ter três tipos de perguntas. Ou é uma interpretação de um texto inteiro, ou uma interpretação de um parágrafo, ou se não, de um trecho que não necessariamente você precisa ler o texto. Vamos dar uma olhada aqui. Questão número 1. Em Mais Temidos Que Leões, o autor explora uma relação entre a obra de ficção citada e a pesquisa científica relatada. Com base na leitura do texto, é possível estabelecer a seguinte relação entre ficção e ciência. Letra A, a ficção nunca supera a ciência. Letra B, a ficção pode antecipar a ciência. Letra C, a ciência deve se submeter à ficção. E letra D, a ciência sempre comprova a ficção. Então, como a gente pode perceber, nesse daqui a gente precisa fazer a leitura do texto. Então vamos acompanhar aqui como que fica o texto, para aí depois a gente fazer a resposta da pergunta. Mais temidos que leões. Não há um único animal humilde na Inglaterra que não fuja da sombra do homem. Feito uma alma penada do purgatório. Nenhum mamífero, nenhum peixe, nenhuma ave deixa de fazê-lo. Basta entender o trajeto da sua caminhada até o barranco de um rio e até os peixes vão disparar para longe de você. É preciso ter feito algo sério. Acredite em mim para ser temido desse jeito em todos os elementos que existem. Essas palavras terríveis vem da boca de um idoso rei Arthur em The Once and Future King, o único e eterno rei, numa das versões em português. Série de romances e de fantasia escrito pelo britânico The Age Wide, 1916-1964. Os livros, além de recontar o ciclo arturiano com delicadeza e paixão, investigam as tendências violentas da natureza humana, pensando na relação entre a nossa espécie e outros animais. E ao menos, no que diz respeito ao parágrafo que acabei de citar, White acerta na mosca. Tudo indica que não existe predador mais temido do que o Homo sapiens na face da Terra. Dados experimentais que corroboram essa ideia vem de um estudo publicado recentemente na revista especializada Current Biology. O trabalho coordenado por Liane Zanetti, da Universidade Western, no Canadá, usou um sistema automatizado de câmeras e altos-falantes para tentar quantificar o medo diante das ameaças de uma ampla variedade de mamíferos africanos. Estamos falando de 19 espécies, que são exatamente o que você espera da fauna carismática da savana africana. Rhinocerontes, girafas, búfalos, hipopótamos, zebras, leopardos, o sonho de qualquer criança interessada em montar uma coleção de bichinhos de pelúcia em suma. Zanetti e seus colegas instalaram seu aparato de pesquisa no Parque Nacional Kruger, uma das mais importantes áreas protegidas da África do Sul. Os aparelhos foram colocados durante a estação seca em torno de waterholes, pequenos águas, ásias temporárias, que são a principal fonte de água para a fauna da região em períodos de pouca chuva. Muitas espécies diferentes se reúnem em relativa paz em torno dos waterholes, de modo que esse tipo de lugar é ideal para estudar as reações de diversos tipos de mamíferos ao mesmo tempo. Os altos-falantes, em volta dos bebedouros, reproduziam uma série de sons diferentes. Seres humanos conversando em línguas africanas como os da região, barulho de armas sendo disparados, cães latindo, os dois últimos seriam indício claro de uma caçada acontecendo, leões rugindo e vocalização de aves. As câmeras, por sua vez, estavam prontas para registrar a reação dos bichos aos sons. Design experimental mais simples que esse impossível. E aconteceu que nada, nem mesmo o som de disparo ou o rugido de leão, fez mais bichos fugirem e com a maior rapidez do que ouvir a voz humana. Diante das gravações de conversas entre pessoas, os visitantes dos waterholes tinham probabilidade 200% maior de fugir e se escafediam com velocidade 40% maior do que diante de sons de leões. Praticamente, não há exceção para esse padrão, mesmo no caso de gigantes como os elefantes africanos. O trabalho corrobora, como outros estudos, em menor escala e deixa claro que o único superpredador global vivo hoje é o ser humano. Como esse tipo de pressão pode afetar a capacidade reprodutiva e de alimentação dos animais sob estresse, é preciso incorporar esse fato em estratégia de conservação e com alguma sorte mitigá-lo. O mínimo que se espera de um predador tão temível, capaz de cumprender as consequências da própria voracidade, é que tenha alguma moderação e faça jus à alcunha de sapiens. Então o que vai acontecer? A gente tem que, de fato, como você percebeu ao longo da leitura do texto, a gente já tinha a nossa resposta mais ou menos sendo colocada já nos primeiros parágrafos. Só que acontece, com o que a gente tem com a pergunta com base na leitura do texto, a gente não consegue chegar até a parte do texto para poder responder. É muito interessante que você tenha primeiro o quê? Nesse tipo de caso, você tem perguntas que você teria, de fato, partes que você tem que ver do texto para depois responder perguntas que seriam do texto completo. Então, muito provavelmente, as outras questões eram partes de linhas que você não precisaria ler o texto, depois outros eram de parágrafos de você ler o texto, e aí, quando é do texto completo, você precisa de ler mais um outro parágrafo ou dois para completar a leitura e responder de fato. Então o que a gente percebe? A alternativa que vai aparecer é que quando fala do rei Arthur, que ainda não tinha feito estudo, a gente tem que a ficção nunca supera a ciência. Não é, de fato, isso que está se colocando quando tem a parte do rei Arthur falando sobre essa ideia de que o ser humano é uma figura que faz com que todos os bichos tenham medo dele. Na C, a gente tem que a ciência deve se submeter à ficção, também não é isso, e muito menos a ciência sempre comprova a ficção porque não é de fato isso. Está se falando apenas de uma obra de ficção e não de todas. O que a gente tem é que a ficção pode antecipar a ciência. De fato, a gente tem que antes mesmo de ter tido o estudo científico, a gente tem, de fato, que foi-se antecipado essa ideia quando foi colocada na obra do rei Arthur, na releitura dela, e aí, de fato, nós temos que a alternativa da letra B é o que se encaixa com essa ideia de que antes do que a gente teve do fato científico, tivemos o fato ficcional, fato literário, para poder comprovar uma ideia. Você entendeu essa pergunta? Você não entendeu? Você tem colocado essa alternativa ou outra alternativa? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!